Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Prepara Black Friday. É, tá chegando a hora. Dentro de alguns dias começa o Black Friday, mas no Prepara nós preparamos então algumas informações importantes para vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitas empresas agora no Prepara Black Friday começam então a esquentar, lançando nos sites, nos seus aplicativos, em pop-ups, promoções para vocês se degustarem, podemos dizer assim, com o Black Friday. Vocês vão encontrar aí como promoções de eletrodoméstico, roupas, eletrônicos, celulares, moda, moda íntima e outros mais, tá? E aí começam os bancos também a se prepararem para o Black Friday. Nós vimos nos últimos anos Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, todos entrando na farra do Black Friday. Aconteceu realmente? Eu sou um dos que no Black Friday peguei aí uma pulseira do Santander na promoção, né? Uma pulseira que custa R$50,00 por R$15,00. Uma pulseira do Banco do Brasil também na promoção. Então vocês vão observar que no Black Friday alguns benefícios realmente vão acontecer nos bancos, como cartões de crédito, sendo mais fáceis de conseguir, também investimentos com taxas muito boas, como o Sofisa Direto fez, né? Vocês vão encontrar aí produtos que agreguem ao banco e a você também, no caso, pulseiras por aproximação, tags por aproximação. Vocês vão encontrar também aqueles cartõezinhos de colar atrás do celular que você pode aproximar e pagar pela tecnologia contactless sem precisar de ter o cartão físico em mãos. Então vai acontecer como poupança te beneficiar, CDBs, LCIs, LCAs, outros tipos de investimentos, conta corrente com desconto, cartões de crédito com um, com dois anos de isenção na unidade, agora no Black Friday, e os bancos tendem a querer bater a meta. Então agora no final do ano, chega então a hora de você que preparou desde o comecinho do ano o seu CPF, não ficou pedindo cartões, não ficou assim alfórico para essas fintechs e cartões de bancos que vinham nascendo a todo vapor, né? Então chegou a sua hora. Quando começar então o Esquenta, Black Friday, dos bancos, eles estão então chamando você para adquirir um produto. E aí você vai entender. Vale a pena para mim isso, né? Faz uma comparação, tá? Tanto de produtos eletrodomésticos, celulares, equipamentos que você quer, faz uma comparação em outros estabelecimentos, não apenas neste que você foi convidado para entrar, tá? O Serasa e Cred vai te mandar promoções, o Boa Vista vai te mandar, o SPC vai te mandar, os próprios bancos vão te mandar pop-up, SMS, vão te mandar e-mails. Fiquem atentos, tá? Cuidado primeiro para vocês também não caírem em golpe, tá? E ser fixo que vocês estão fazendo a coisa certa. Lembrando que no Black Friday as categorias mais procuradas são eletrônicos, vestuários, supermercados, transporte, casa, restaurantes, serviços, saúde, viagens. Educação e lazer são os pontos do Black Friday. No último Black Friday foi essa categoria que teve aí o seu alcance, tá certo? Só lembrando que no Black Friday dos bancos e cartões de crédito, vocês terão aí cartões sendo aprovados com maior facilidade, ter chego ao final do ano e os bancos precisam bater a meta de cada categoria. Então, por exemplo, Santander vai te oferecer Santander Free, o Mundo 1, 2, 3, o Advantas, pode ser Gold, Platinum, Black, Eles podem também te oferecer o Dunfree e também pode te oferecer algum outro tipo de cartão na promoção, como o Smiles, tá? O Bradesco deve bater forte nos cartões do Bradesco Seguros e Bradesco Varejo, como também o Exclusive e Prime. O Itaú deve bater forte nos seus cartões Clique, lançado agora, e também nos seus cartões sem anuidade, tá? Gold e Platinum. Além da categoria de supermercados e casa de construção, deve ser o forte do Itaú, tá? A Caixa Econômica deve bater também forte na categoria de cartões, principalmente no seu cartão sem lançamento agora, sem anuidade, Elo. E o Banco do Brasil deve vir também com a promoção dos seus cartões, como também do seu banco digital, tá certo? Já as fintechs, como Pag, Nubank, Digio, Trig, devem andar na farra do boi também. Eles devem lançar alguma promoção aí, pra poder atrair o público para essa festa do Black Friday, tá ok? Então tá aí pra vocês uma dica, pra vocês se prepararem para o Black Friday. Vai preparando o mês que já já começa, né? O Black Friday será no dia 29 de novembro, então. Nós já estamos finalizando o mês de outubro. Falta aí poucos dias pra começar, então, a festa Black Friday. Vocês vão ver que vai entrar o mês de novembro. A galera vai começar a pôr cartaz em loja, decoração, bancos, vão bater na televisão, em mídias. Vocês vão ver pra todo lado, realmente, a festa que é o Black Friday. Mas fiquem atentos, pra vocês não caírem em armadilha desses grandes bancos, das fintechs e também das lojas que vão tentar trazer vocês pra dentro. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Adelino Fernandes, meu amigo, grande abraço. Rodrigo Silva, um grande abraço. Robson Lopes, ó, estiloso, hein? Deve ser cantor, né? O Robson Lopes, segurando aí o seu instrumento musical, show de bola. Parabéns pra você também e obrigado por ser inscrito no canal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!